Música 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 Tchau, tchau. 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 solicitação. Tchau. Tchau. Quando o Zazu foi junto! Ah! Zazu não! Zazu sim! Zazu! Vamos! Vamos! Quanto mais cedo chegarmos, mais cedo vou caramba! Ótimo! Vamos de verdade! Do cemitério de elefante! Nossa! Tá! Mas como vamos juntar o Zazu? Ah! Eu tive uma ideia! Ah! Os dois fofinhos! Que lindo! O que você quis dizer com isso? Seus namorados, dois filhos já serão casados! Eca! Vocês não tem a história! É a tradição! Quando eu for rei, vou usar essa tradição! Não comigo por chá! Então está despedido! Me desculpe, mas você ainda não é o rei! Mas ele é o futuro rei! Você tem que fazer o que eu mando! Esse jeito eu sou rei, não será o rei! Não do modo que eu vejo! Não do modo que eu vejo! Eu não toque, não é o rei! Não do modo que eu pegue! Porque ele não é! Eu não toque! Não do modo que eu vença! Não do mundo que eu vença! Eu quero o nosso desejo Se você me dizer o amor Quanto é isso? Eu sou um pai Se eu assumir a sua amor Divo e pra você viver Eu sou um adeus Se eu assumir a sua amor Eu sou um pai Se eu assumir a sua amor Eu sou um adeus Se eu assumir a sua amor Eu sou um adeus Eu sou um adeus O que eu quero mais é ser bem, o que eu quero mais é ser bem. 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 Vocês acham que merecem? Sim! Eu tenho dois para vocês, e vocês vão ficar na frente. Ah, tá vendo que então só tem um fã que vai trabalhar. E o que eles sugerem? Com a mesma gente? Exatamente. Mas preste atenção com paciência. As minhas trabalhas são sólidos. Em toda atenção se concentra. Pois quero que fiquem cientes. E quando pensarem, tudo irá. É a razão para ficarem contentes. Se preparem para ter nova vida. Uma vida sensacional. Chegando a varanda, a velha já era. Que a gente, onde fica? Já tudo se explica. Possuo a presença, e não me convença. Meu lugar, o meu topo. E justiça só encontra o pai. Se preparar o rei. Mas e se preparar pra quê? Para dormir, filho do rei. Porém, também? Não, todo. Quando subir com velho e com cifras. Me soam os reis! Me soam os reis! Shhh! Haverá um rei. Você não disse que... Shhh! Eu serei rei. Fiquem comigo e jamais passaram fobria. Viva o rei! Viva o rei. É hora pra gente agir Ninguém quer ouvir da raça O novo que está por vir As mudanças virão lentamente As crianças virão me apertei Eu tenho o meu abrangente Que juntos iremos vencer Se preparem para qualquer século Se preparem para o plano de noel Eu tenho premeditado Eu tenho calculado Eu tenho rejeitado Será coroado Por isso eu desculpo Por isso eu dou O dom que abre sempre Os amigos O local e de santai Se preparem O local e de santai Se preparem O local e de santai O local e de santai Simba! Me chamou, tio? Chamei, eu tenho uma surpresinha para você. Fica aqui, eu vou lá buscar. Não, eu vou com você. Não, fica aqui. Você não sabe o significado da palavra surpresa? Não tem problema. Eu fiz e não sabia. Maldinho, fica aqui que eu vou lá buscar. Eu vou ter você. Eu vou lá buscar. Corre, simba, está aqui nesse ladeiro. Ouve estoura de búrfalo. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Surpreendendo! Arquipe! Arquipe! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sou o melhor que o Ennone. Podemos tentar com ele, por favor? É o meu. Vamos comer. Mais bem, Sopoji. Se ele está com a gente, vai comer certo? Certo. E se ele está com a gente, podemos terminar, né? Certo. Então, fica lá do nosso lado. Essa é a coisa mais boa que eu já vi. Ha, ha, ha. Não, Sopoji, Sopoji. E aí, Sopoji. Vai se jogar, vai se jogar, vai se jogar. Vai se jogar. E aí, Sopoji? Acho que sim. Ei, eu salvei você. E o Puba ajudou. Obrigada. Aonde você vai? E quem sabe assim? E aí, eu vou fazer o Ennone. E o que é o Puba? Quem vai ajudar o Puba? Não, Puba. Ele está deprimido. E vai ajudar o Puba. E aí, eu vou fazer o Puba. O que é o Puba? É o Puba. E aí, Sopoji. 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 Certo? Certo. E acho que não pode me dar certo? Certo. Errado! Olha o primeiro da nova lição! Repita comigo! Hakuna Matata! Hakuna Matata? Hakuna Matata! Hakuna Matata! Isso vai! Sem problemas! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Se vai entender! Seus problemas! Você não esqueceu! Isso é viver! Ele é um viver! Matata Matata! E aí, eu não escolhi! Motão! Motão! Sabem que eu não me escuro! Falam que eu não me escuro! Com os seus troncos! Te vai cair a curva! Quando ele era um filhote! Quando ele era um filhote! O que é caralhão? É porque é caralhão! Vinte anos que eu cheiraria de um caralhão! Fazia na safada! Depois da refeição! Era mais igual! E era um torneio! Quando eu via! Todo fogo! Sentado contra o peito! Tem que ter uma distúrbio! Eu vou passar ele de um chão! Ai! Eu não me deixou! Quem era o peixão? Me ajudaram o meu chão! Ah! Não sei! Esse dia eu tô triste! Calma! Meu Deus! Não! Não! Eu tô sem minha voz! Acuna! Acuna! Canta rima de dizer! Acuna! 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 Bem-vindo aos nossos filhos de lá. Espera aí, vocês moram aqui? Não é que vocês querem. Olha, Deus, que eu vou. Não é assim, vocês estão com tanta fome que comeram uma seda inteira. Aqui não tem seda. Olha o destino aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Vivendo com a gente, você vai comer com a gente. Vem, até eu vou perto de falar. Ai, o que é isso? Comer, ó. Que mocho. Hum, gosto de carinha. Viscoso, forte, gostoso. É isso, meu Deus. A vida é boa, sem regras, sem habilidade. Experimência. Tá bom. Lá, vamos, vamos. Acuna, mamãe. Viscoso, porém gostoso. Legenda. Aqui não, porém. Viscoso, porém. E por que vai esquecer Então é isso que vai viver É a vida A vida O tempo passa com os dias. Tudo que era novo ficou velho e cedo. Tudo que era verde tomava os dedos. E todos os dias que puderam estudar, vai bem longe. O tempo passa com os dias. 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 Tem 55 anos fora de comada a gente com certeza pode tomada tomada, tomada, caminha colorada Ahhh, o mundo toll Bem legal e legal Tem o 4m 15 bonitinho tempo que achei bem legal e filera O 4m do aqui ficou cocomazo Assim que um bacalho deixa ver kostenlos, tenho um menos Ah, o rei do tipo fazer não teria que fazer isso. Você não sabe a séria, doutor. Não tá me dizendo que não faz nada na minha presença. Eu sou o rei. Rogério! Adoro essa palavra, repite a sua palavra. Oh, Jeffy! Tá, o que eu espero? Com a comida nem água. Claro, o que eu espero? Quem sentiu o cheiro da comida? Essa porção é louca. Essa porção é louca. Essa porção é de caçar. Com a nossa porção. Uma, vinte e dois. Não, não é tudo escuro. E a barca. Ah, não pensava que a gente já fiz. O que você já fez? O que você já fez? Ah, a gente já fez uma braga. Não, pera fora. Não, pera, vira. Ah, vou lá. Jussu, o que ele faz a gente tem que fazer? Posso lutar para mim com as... Vava. Ele andava a gente com a barca fora. Ele andava a família. Tinha uma identificada, vai? Isso, Tandu! Eu preciso de uma rainha! Saque! Nossa, Tandu, seu saque foi perfeito! Por quê? Você precisa fazer alguma coisa! Nós estamos obrigados a passar, você não pode fazer isso! Queria? Isso é mal! Nossa, como cresceu! Agora tem dúvida, eu pico com uma ou com a outra? O quê? Você precisa fazer alguma coisa! O que você precisa fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa! Posso encargar a merda? É... Você está nos escutando? Já sei, vou ficar com a Sarabe! A Vidal é o esposo do que faz! Vem cá, Sarabe, vamos fazer uma coisa! Você será minha! Eu doelhava nunca! Ei! Putz aqui! Vocês me pertence! Vocês todos me pertence! O perfeito! O perfeito! O perfeito! O perfeito! O que é? Você pode! Onde vai? 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 É o que eu imaginava que são! Eu sei! Onde vai? Onde vai? Onde vai? Eu não penso assim! Eu penso em uma pequena paninha de casa que está na maior inscrição do globo! Lula, mas você já existe, Gat! É você, filho? Ah, eu não sei! Fala! Tudo bem, normalmente o contrário que essas bolhas de brilhantes são reis... são reis antigos que eu lembro por nós! Sério? Isso quer dizer que um bando de reis-mortes que estão olhando para nós? Ah, 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 ah! Isso, você, isso aqui é! Que bobagem, né? Ih, isso que eu vou passar com a mão! Eu tô aqui, você, você! E aí, você vai passar aqui? Ei, você vai passar aqui? Ei! Está aqui no canal. Ei, eu não sei... Segura, segura! Estou visando? Amém. 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 Hoje à noite naquela vila, quem nome é o Leão? Hoje à noite naquela vila, quem nome é o Leão? Amém. 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 Ai, é um bichinho! Ai, que dia você acendeu alguém! Que amor, tico! Oi! Aaaaah! Que que você vai! Espera, tá! Lenda de mim é o Pimba! Pimba? Mas como? Que bom que você tá vendo quando você subiu o conto do tempo! Sim, que tá acontecendo aqui! É... Timão, tudo bem? Não, você é melhor amiga! Prazer em conhecer vocês! Prazer em estar com eles! Espera aí, deixa eu te conhecer uma coisa! Você vai assistir! Ela vai assistir! Mas sei que... Mas ela queria comer ele! Todo mundo com carne e com isso! Calma Timão! Calma! Nossa! É tanto tempo! E sua mãe aqui vai ter que cuidar! Ela não precisa saber! É claro que precisa! Você é o rei! Rei? Peraí, você está exagerando! Oh meu Deus, que rei! Cara, ele não é rei, né? Não! Simba! Eu não sou o rei! Talvez eu levei de pé, mas isso foi há muito tempo! Isso quer dizer que é rei, não? Isso quer dizer que é rei, não? Não! Eu não sou o rei, gente! É! Só de com foder! Vocês podem cuidar aqui no Tito, por favor? Ah não! Se for pra falar mal! Foda coisa! Vai falar na nossa frente! Vocês podem pra Heisa aí, por favor? E aí, pra direção mesmo, cara! Uuuuh! Que? Falou aqui. Ai, Tito, então, vamos aprender a gostar dele. Mas... O que foi? É estranho para você voltar da morte. Você não sabe tudo o que a gente passou. Eu senti sua falta. Eu também. Ai, mas eu perdendo. Ai, por favor. Não você. Ele, ela, juntos. Que legal, faz isso. Vídeo o que acontece. O que virá demor? O que virá demor? Os que escombinos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. A troca de canis. A mágica no ar. Enquanto há com o lance. Eu sou um desastre. O que virá demor? O que virá demor? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? O que é que ele esconde e não quer ela? Mas a pergunta é, quem é você? Eu pensei que eu soubesse, mas eu não estou mais certa. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Não, é só um desflexo na água. Se você olhar bem, deixa eu parar. Então é assim mesmo. E todos só nos vemos. Não, é só um desflexo na água. 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 Se arrasar Se arrasar Se arrasar Só arrasar Só arrasar Só arrasar Só arrasar Só arrasar Sim, parem! Vocês esqueçam de mim? Não, nunca! Vocês esqueçam de mim? Olhem para a mente de você Você é um problema de quem? Você é um problema de quem? Você é um problema de quem? Mas eu não sei como voltar Não sou mais quem eu fui Lembro de quem você é Eu sou o meu filho, é verdadeiro? Lembro Lembro Tchau 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 Eu não sei o que é que ele está. Simba voltou. Eu não acredito, ele voltou. Ele não voltou. Simba voltou para desafiar o escarro. O escarro é o escarro? Não, o escarro é o tio dele. O tio dele é o macaco. Não, Simba voltou para desafiar o escarro, então vai correr. Mas espera aí, mas quem é o macaco? Vamos lá, eu fui. Espere, espere, não é horrível. Eu não quis acreditar em você. O que fez você voltar? No bom tempo. Esse é o meu reino. Eu não vou voltar por eles. Quem muda? Eu mudo. É muito perigoso. Perigo. Eu rio na casa do perigo. Ha, ha. Eu vejo graça nisso. De novo, irmãos, vocês estão fazendo aqui? Não, não vou. Não, não é horrível. A gente deve estar com isso aqui. Quando temos tudo isso aqui? Esse é o meu reino. É, a gente vai ter que ajudar ele. Se importa para você? Se importa para a gente. Não, eu não tenho. Se não me incomoda, vocês podem ter que ajudar com a viena. Vienas. Vienas? Mantenho em vienas! Em qual vai ter o meu de Wat? Aqui é um不是. Por que quando vaithankon ér Mogri? Vem todo dia, procede! Tente Magic, Willi? Tem tempo eu entendo? de casa a comida acabou a comida acabou a comida está muito tímida não tem mais nada não tem mais nada não tem mais nada não, só isso vai ficar no campo você não pode fazer isso claro que eu posso eu sou o rei e o rei vai fazer o que quiser você não vai nem começar eu sou o rei que você faz eu sou o rei que você faz espada não, simba como pode? não importa não importa simba 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 ah, não sei o que me faltava o trabalho de apete de Tio Eu não sei agora, pai. Nossa, eu até renunciaria. Mas e um pequeno probleminha? Sabe da ver? Então, ela tenta pedir eu, senhor. Que me arrem por direito. Tá bom, tá bom, tá bom. Se for assim, não é possível. Mas o que tirar o seu fiel de susto? A batalha não me afeta mais. Conte, Silva. Conte para todos os que for responsável e todos os que for atuado. Fui eu, pai. Fui o avidente. O pessoal. Pega, eu. Só mais concedida, senhor. Eu me responsável pelo seu ministro do meu padre. Então, o que é que é o lugar? É o bom de chur, 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 de idosos chur, 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 Ele é o bom, sou, 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 e não fazia pra mim. Eu vou te falar tudo o que você fez, tá bom, tá bom, eu confesso, eu te responsável pelo seu tecido lufada, mas foi tudo dela, minha, tá dançando aquela puta. Por quê? Calma, minha querida, tá aqui? Amiga, você acabou de contar tudo com todos nós. Calma, calma. Sergio Alessandra Rangue Viva 7-6-7-8-4-7-9-9-9-9-9-9-9-10-9-9-9-9-9-9-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10-9-56-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-0-9-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-0-9-9-9-9-99-9-9-8-9-0-9-9. Sim, Viva o mamuê! Viva! Viva em cima! Viva! Viva em cima! 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 Viva em cima!